Mais de 2 milhões de crianças com idade entre 0 e 3 anos não frequentam a creche no Brasil. É o que revela um estudo da organização Todos pela Educação, baseado em dados do IBGE. Thaís tenta uma vaga na creche para o Arthur desde o ano passado. Sem ter com quem deixar o filho de 2 anos, não consegue trabalhar. Eu fui e liguei para uma creche ali embaixo, R$ 450, R$ 500, então eu vou trabalhar só para pagar a creche para ele. Não tem condições disso, entendeu? Assim como o Arthur, o Brasil tem 2 milhões e 300 mil crianças com até 3 anos fora da creche por alguma dificuldade de acesso ao serviço, segundo a organização não governamental Todos pela Educação. Os maiores índices de crianças nessa situação ficam no Norte e Nordeste. Acre, Roraima, Pará e Piauí lideram o ranking. Em números absolutos, São Paulo, Minas Gerais, Pará e Bahia são campeões. A matrícula na creche não é obrigatória, mas é direito da criança previsto na Constituição Federal. O Estado deve oferecer as vagas. Além da falta de acesso, a pesquisa revela ainda a desigualdade social no país. Entre as crianças fora da pré-escola, a maioria é das famílias mais pobres, as que mais precisam do benefício. Além disso, é importante a gente também pensar que a creche, ela responde a uma demanda das famílias, principalmente das mães, que precisam entrar no mercado de trabalho ou continuar trabalhando após a licença maternidade e precisa de um lugar seguro, de qualidade, para que seus filhos fiquem durante esse período. A Natália paga uma vizinha para cuidar da Maria Clara, de um ano e dez meses, e do Arthur, de cinco anos. A mãe não conseguiu vagas na escola perto de casa. Natália conta que o dinheiro faz falta. Ela cria seis filhos sozinha. É leite, é fralda, é comida para dentro de casa, é mistura. Daí fica um pouco difícil, né? Arthur não vê a hora de ter coleguinhas. Porque eu quero picar. Do zero aos três anos é uma fase crucial para o desenvolvimento dessa criança e é onde são construídos alicerces para o resto da vida. Então, boa parte do desenvolvimento cognitivo, físico, motor, sócio emocional da criança vai ser construída nesse momento. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tudo o qual acontece no Brasil. Até as leites do SBT News. Até as leites de full estudos, que vocêника de forma de acompanhar. 衝os no Brasil, você não tem si de maneira muito captain. Tchau, tchau, tchau. Até as leites de fruto do Bing. globallyÊs mesmo.